Agora sim, a gente fala sobre casas populares. A Prefeitura de Três Lagoas abriu processo de chamamento público para a seleção de empresa do ramo da construção civil para elaborar ou contratar um projeto para a construção de 192 unidades habitacionais no modelo apartamentos no bairro Vila Piloto. Acompanhe a reportagem. As unidades habitacionais serão construídas em uma área da Prefeitura no bairro Vila Piloto e serão direcionadas para famílias com renda de até dois salários mínimos ou até R$ 2.640. O valor do imóvel é de R$ 170 mil. As unidades serão construídas através do programa Minha Casa Minha Vida. Os apartamentos deverão possuir uma área igual ou superior a 45,5 metros quadrados, ou seja, 4 metros quadrados a mais do que é o mínimo exigido pelo programa conforme portaria do Ministério das Cidades e já contada a varanda de forma a não se descontar o valor dos terrenos. Para o professor de História da UFMS e integrante do Movimento de Luta por Moradia, Vitor Wagner Neto de Oliveira, a construção desse modelo de moradia preocupa. Olha, é um problema sério em Três Lagoas. Nós temos a experiência mais recente, já está há mais de uma década, da última construção de moradia popular em Três Lagoas, que foram os prédios dessas unidades habitacionais em forma de apartamento, que demonstrou a experiência que não deu certo. Não dá certo por quê? Porque as pessoas são famílias de trabalhadores, geralmente famílias grandes, e que usam o seu território, o seu espaço para aumentar, inclusive, a unidade habitacional. Quando são casas, aqui na Vila Piloto mesmo, onde nós estamos, tem muito isso. As pessoas constroem casas ao fundo, tal, para ampliar a possibilidade de moradia das famílias. Isso é um apartamento impossibilita. E também demonstrou a experiência que a Prefeitura, o Poder Público, perdeu o controle daqueles apartamentos construídos no tal Orestinho, né? Os apartamentos no Orestinho. E as famílias agora vivem numa condição muito precária, muitos aumentaram irregularmente, né? E isso é um perigo arquitetônico, você mexer na estrutura de apartamentos. Então, se você passa por lá, você vê as pessoas aumentando, fazendo puxadinho daqui e dali, como se fosse na terra, né? Como se fosse numa casa. Então, para Três Lagoas, o ideal, e isso, inclusive, a Prefeitura já havia falado em algum momento no discurso do Prefeito, ele falou que não faria, não construiria apartamentos, em vista da experiência do Orestinho, mas agora vem com a proposta de construção de 170 apartamentos e numa região densamente povoada. Para o professor, a construção de apartamentos não é viável para o bairro Vila Piloto. A região aqui da Vila Piloto é densamente povoada, também tem uma questão da arquitetura da vila, da forma que a vila foi concebida, desde a ocupação dos trabalhadores da construção da barragem. Então, tem uma história aqui que tem que ser respeitada e também tem a questão da APA, que é uma área de preservação ambiental, onde está o Cinturão Verde. Então, construir aqui 170 unidades de apartamento vai pressionar essa região, tanto a Vila Piloto, que é densamente povoada, quanto a APA, que é uma das poucas áreas de preservação ambiental, áreas verdes que nós temos no entorno do município. Me parece que essa política da prefeitura é justamente tanto tensionando a APA, tanto tensionando o Cinturão Verde, para que essas famílias, porque em vários momentos a prefeitura já tentou tirar essas famílias dessa região, do Cinturão Verde, como também pressionando a infraestrutura da Vila Piloto, que não suporta. Um dos pontos considerados para a construção de apartamentos em Três Lagoas se deve, segundo a administração municipal, à falta de áreas públicas para a construção de casas. Por esse motivo, a prefeitura tem optado pela construção de apartamentos, como ocorreu em relação à construção dos residenciais Orestinho e Novo Oeste. O professor da UFMS, líder do movimento de luta por moradia, discorda de que não existem áreas para a construção de moradias populares. Tem muita área pública. Tem área pública ainda da antiga ferrovia, área federal, que pode ser desafetada, pode ser, inclusive, pelas regras atuais desse projeto federal, da nova Minha Casa Minha Vida, eles abrem essa possibilidade de áreas federais serem utilizadas desde que requisitadas pelo município sejam utilizadas para a construção de moradia. E aqui nós temos áreas da ferrovia ainda que podem ser utilizadas. Nós temos ex também. A própria São João está, a ocupação São João está numa ex, que é uma zona de interesse social que pode ser utilizada para habitação. Mas me parece que, antes de pensar um projeto viável e que dê conta mesmo de, que atenda às necessidades da população, pensa-se um projeto político de ocupação dessa região, de uma APA e de pressionar a infraestrutura da Vila Piloto, que nós sabemos quais são os problemas que isso pode acarretar e que já acarreta. a distância do centro, o município que não tem transporte coletivo adequado. Então, tudo isso deve ser levado em conta quando dá definição de uma área. E nós temos muitas áreas mais próximas ao centro. O problema é que, por exemplo, uma área da ferrovia não se concebe a construção de unidades populares porque acha que são áreas muito nobres. Mas nós temos que perder essa noção, mudar essa noção de áreas nobres. Por que a população pobre, trabalhadora, tem que morar nos fundos dos municípios, distante e ainda num problema sério que é a Três Lagoas da falta de transporte urbano? Essa população que vai sofrer. Quando da construção dos apartamentos dos conjuntos habitacionais Novo Oeste e Orestinho, a prefeitura alegou que o programa Minha Casa Minha Vida não tinha mais cotas de casas disponíveis para Três Lagoas. Mas, segundo o professor Vitor, isso não procede. Financia, não é só apartamento. Isso daí depende muito do município, do projeto do município e depende da negociação mesmo, da justificativa que o município vai dar para a construção. O projeto Minha Casa Minha Vida não é o ideal para nós. Nós achamos que ele tem muitos problemas que, inclusive, um dos problemas é que enriquece e concentra capital na mão de empreiteiras. mas, de toda forma, há possibilidade de o município negociar, intervir de forma com qualidade no debate para a definição do que quer de construção de habitação para o município. E casas, e isso tem em várias partes do Brasil, é possível, sim, nessa modalidade Minha Casa Minha Vida. Não é só apartamento. Minha Casa Minha Vida Vamos lá.